Olá você que está acompanhando o repórter Fala Série, Alô Dona de Casa Aloysio, como é que está você? Tudo bem? Bom, já dá para a pessoa que está acompanhando esse vídeo visualizar que você está reacendendo essas faixas aqui, né? Sim Fica à vontade Como é que é essa tinta aí? Quanto tempo ela aguenta nesse mundo social? Normalmente é para ela aguentar em torno de um ano Mas como tem muito caminhão, carreta grande, fazendo a torção em cima da via, ela vai aguentar menos Aí tem que estar sempre fazendo a revitalização do local Bom, a gente vê aqui o seguinte, essas faixas, tem quantas faixas dessa aqui nessa entrada aqui, nessa saída mais ou menos? Aqui a quantidade de faixa Não dá para calcular agora Não dá para calcular agora, por causa que a gente tem que fazer a medida por metro quadrado Viu, agora vem cá, quanto tempo depois, após a pintura, os carros podem passar em cima? Em torno de 40 minutos a 1 hora Pô, e seca rápido assim? Seca Que tipo de tinta é essa aí? É o metal metacrilato, chama É a base de solvente a tinta É só de solvente para tirar ela então? Só de solvente Até essa tinta ela é única o asfalto, para poder tirar ela agora, só se mandar escariar, mandar gastar o asfalto E para poder tirar, porque senão não sai mais Então não de solvente se arranca ela aí? Não, nem de solvente sai Por isso que a marcação tem que ser feita, bem feita, para fazer uma vez só Ah, e só a branca, a amarela não entra, né? Outra cor não entra aí, só o branco mesmo? Não, aqui nas faixas de pedestre se usa só branco Faixa amarela é só para a divisão de fluxo Ah, qual divisão se fala? A entrada, a saída? A divisão de fluxo são as duas linhas amarelas que vai no meio da via aqui, por exemplo assim Ah, sim, sim Se for uma mão dupla Agora quando a mão é única, aí a pintura também é branca Bom, aqui ali, aquela faixa que está apagada, tem quanto tempo que pintou ela? Então, não somos nós que pintamos A gente só veio revitalizar Mas eu creio que pelo que eu conversei com o coordenador Foi pintado tudo no rolo a primeira vez Então ela não aguenta Porque a pressão da máquina que faz unir com o asfalto Ah, essa é a diferença No rolo No rolo, você pinta, ela não une tão bem com o asfalto Ela não encaixa, ela não entra Não entra Agora com a pressão da máquina, aí ela consegue entrar, penetrar dentro do asfalto e unir bem Ô massa, velho Então acredito que aí vai ser diferente, vai durar um bom tempo Acredito que sim Bom, e quando se fala o amarelo, só é pra faixa no meio, né? É, só no meio, quando é mão dupla Toda divisão de fluxo, mão dupla, aí pinta o amarelo Quando é mão única, aí a cor é branca Bom, você já vem pintando aqui essa área aqui, né? Ali já vem, desde baixo já, né? Ficou da polícia militar e veio subindo na rua Sim, e agora estão indo pra onde? Agora vamos fazer a rua da feira Rua da feira Bom, valeu, mais alguma coisa ainda? Pessoal que tá acompanhando em casa? Só isso, só Ok SMTT Você vai lá um pouquinho você? Não Não, não Ok, então Deixa eu ir pro lado de cá, mostrar pra você que tá acompanhando nesse momento Eu tô aqui em frente à Sexta do Povo Tá na sexta, tá na boa, rapaz Promoção, a oferta, o atendimento top Aí teve o dia DER O dia da diferença de preço e atendimento aqui na Sexta do Povo E o pessoal tá pintando aqui as faixas Olha como ficou aí, ó Olha pra aí, rapaz, deu um claro legal Ficou totalmente diferenciado, a gente não tá pra ver E aqui nesse momento a gente vê que o trânsito só tá funcionando um lado, claro E é questão de tempo pra liberar esse aqui, né, esse lado Vamos fazer um lado e depois liberar o outro, né Deixa eu me aproximar aqui nesse momento Ah, então Aqui, aqui, qual o tipo, o compressor que você usa? Deixa eu me aproximar aqui Qual o tipo de compressor que você usa de alta pressão? É esse daqui, ó Vamos ver aqui nesse momento O pessoal que você tá acompanhando através da TV Fala Sérgio É um compressor normal, com motor a gasolina Sim Aí tem aquele tanque de alta pressão lá Aquele tanque que enche aquele tanque de ar e a tinta sai lá Pra poder trabalhar com a pistola Ah, vem cá, a tinta ela já tá preparada Já você não mistura ela com nada Ela já Não, a tinta é pura Ela já vem pronta Já vem pronta Já vem pronta Valeu então Tudo bom pra você Olha aí, pessoal Bom demais, né Retorna aí nos estúdios